Por que que eu me perco tanto nos dias da semana? Terça-feira, dia 12 do 2 de 2019, depois de Cristo Feliz aniversário pra tua avó, doutor Bruno Caveira Doutora, a senhora Joana, Joana Caveira também? Mesmo sobrenome? Bom dia, bom dia Bom dia ali Ao Éder Raul Foutran Alexandre Calvo, Notícias Quentes Bom dia, Sidney Wallace Luiz Valtric Igor Tavares Pedro José Pedro Thunder Trader Vamos lá, Camargo Trader Maicon, bom dia, primeira vez no dia Um meta batida com sucesso Acordar e agradecer por tudo na vida Boa, Maicon É isso aí Energia positiva Bola pra frente Luiz Fazenda Anívia Oliveira Aí eu, Sidney Spazier H.T.L.S. Cláudio Firme E aí, Firme? Paulo Bonetti Henrique Verde Vivian com W Vai começar Vai começar Alguns segundos aí Para a abertura do mercado Atenção a todos Bom dia Ali Adriano Ramos Alifer Antranix Marcel Guerra Rosemary Vamos que vamos Ali Cassio Nil Wellington Passos Josilene Ivo Menezes Drauzio Maquiel Farinha Júnior Diogo Senti Vamos A batalha começará Em 30 segundos Vai abrir o nosso mercado Um ótimo mercado a todos Uma ótima terça-feira a todas Começou? A batalha começou Bora Hum, gapzinho de baixa Que beleza Gapzinho de baixa Abriu lá no 50 Já aqui experimentando 49 Fez uma comprita Tem book até 45 Tem book até 45 Pra cima também tem book Bom dia a todos Luiz M Fernando Ali o Vander Meira Jackson Com 10 minutos de mercado A gente vai fazer uma leitura do zero Galera Do zero Lá no semanal Com 10 minutos de mercado Vamos acompanhar A abertura Os nossos alunos Já estão com a Com a leitura em dia Já estão com a leitura em dia Começaram a leitura Antes que o mercado Abrisse Não é não? A gente ensina Pra quem não sabe A gente vai passar A gente vai passar Em 10 minutinhos A gente vai fazer a leitura do zero Bom dia Geraldo Paiva Ali o Weverson Se passou alguém Desculpa hein Passa rápido o chat aí de manhã Na hora do bom dia Fernando Sancli Bom dia também Eder Bra Rodrigo Amaral Vandrei Jackson Serqueira Salviano Paulo Rolagem do índice Hoje Não Se não me engano Amanhã doutor É sempre numa quarta-feira Próxima do dia Uma quarta-feira Próxima do dia 15 Então é amanhã Nos meses pares Os meses pares são 2, 4, 6, 8 Então é fevereiro Abril Por aí vai Vocês entenderam Antônio Soares Bom dia Grande abraço a você também Natalino Gonçalves Quem mais tá por aí André Bousanda Nilo Chimizo Augusto Bom dia Muitas notícias Muitas notícias importantes Vamos dar uma olhadinha Enquanto o mercado ainda Tá batendo cabeça Não, tá batendo cabeça Próximo da abertura 50, 10 pontos de gap Confirmem comigo Fechamento do dia de ontem 61 Abertura Aqui o 49 É isso? Confirmem comigo aí 10 pontos e meio 11 pontos de gap Bom dia Celso Ramos Alexandre Calvo Letra J Amanhã para o índice Boa galera Vocês aceitam um cafezinho? Vai Dá um cafezinho aí Só pra vocês ficarem com vontade Vê se dá pra escutar Ah, que beleza Isso? Quase derrama no teclado Bistão Eduardo Carvalho Bom dia Camargo Trader Quase isso aí 17,72 E 305 Troca de 200 Por 305 De 200 É excelente também Tá Pode usar sem dó Vamos dar uma olhadinha Onde acordou O nosso ponto de pivô 58 E temos já Uma resistência Aqui No 53 Vou adiantar Minha saída Tomei Tomei um spread Tá Tomei um spread Com 3 pontos só Vou sair ainda Bom dia Marcos Ramos Deu pra ouvir direitinho o café? Hum Bom dia Deu pra assistir o cheirinho também? Você toma café às 5 e meia da manhã? Eu tomo às 7 Às 7 e 10 Às 7 e 20 Às 7 e meia Por aí vai Até mais ou menos Meio dia Aí depois À tarde Eu tomo menos A cada 20 minutos No máximo Não, mentira Mentira Aí à tarde Eu tomo menos Eu tomo Um depois do almoço Um lá pelas 5 horas E é isso aí Agora de manhã Vai 2, 3 litros Aí Facinho Bom dia Daniel Martire Levanta a mão aí Quem é viciado em café Se não tomar café Simplesmente é dor de cabeça na certa Não adianta nem se apresentar Bom dia Hudson Silveira Ali o Sky também Já fez o First Blood ali A Juliana Boa Juliana Samba Juliana Samba Juliana Quem mais fez um First Blood também? First Blood Ai ai Os cafineiros de plantão Cafineístas Gosta do Expresso? Eu gosto do Expresso também Mas de manhã O passadinho Não tem preço Bom dia Guto Senna Vamos aí Criar o grupo Trader com cafeína Hã? Traders com cafeína Até quando acabar a garrafa Boa Fica a dica First Blood Dois pontinhos Do Richard First Blood Boa Olha eu não zerei com 3 pontos Já está avortando Vortou para o meu preço já Boa Marcelo Felício Bom dia Bom dia Serginho Comprei mais um Cadim Aqui Comprei mais um Cadim Como diz os Mineiros Comprei mais um Cadim Vamos levando Tembuco é até 45 E o mercado já está passando seus primeiros 10 minutos Está deixando aqui Uma vela de indecisão Por enquanto Tem sombra para os dois lados Bom dia Osmar Bom dia Joel Quanto tempo no índice? O índice nem deu uma olhada ainda Abriu também Bonitinho Gapzão De alta Bacana O índice Estava em uma correção Ontem Estava em uma correção Vamos ver se ele ganha umas máximas hoje Volta a subir Se não A gente ainda continua Com tendência de queda Momentânea No índice O índice quer subir Mas está dando uma boa descansada Está buscando forças Está buscando forças o índice Muito bem Vamos esperar aqui Faltam dois minutos para fechar Dois minutos e meio Para fechar a primeira vela de dez minutos Temos aí já uma nova mínima Temos já uma nova mínima Está certo isso? O meu travou Foi até um 46,5? É né? Achei que tinha ido 47 Mas não 46,5 Uma nova mínima A máxima é no 52,5 A abertura é meio xoxinha hein galera Cinco pontos e meio só na primeira vela Eita lasqueira Bom dia Lucas Thanos Bom dia Raja Tedesco Bom dia Lirubens Já um Double Kill do Richard Que é isso hein? Double Kill Parabéns Parabéns Só invejo Esse aqui eu vou levar um pouquinho mais Já que o negócio deu uma travada E vamos embora Garrão ontem em 47 né? Perdão Vamos embora Bom dia Santana Iago Lucas Muito bem 47,5 e 48 Está fechando um pouco abaixo da abertura Uma velinha vermelha aqui no gráfico de dez Falta um minuto ainda para fechar Ainda muitas águas podem rolar Em um minutinho na abertura O mercado pode ir para uma máxima Pode ir para uma mínima Pode estourar a mínima Vamos lá Trabalhando próximo da mínima agora Tem os gatos brigando aqui embaixo Deu para escutar Eita E cadê a música? Parou a música Deu pau na lista aqui Deixa eu reiniciar a página Olha só Deu para escutar aí os gatos? Não né Bom dia Luciano 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 Vamos ver se vai Aê Agora foi Estamos com música novamente Bianchi Bom dia Forte abraço também Vamos fechar a primeira vela do dez Fechando na mínima E eu comprado Ih lasqueira Vamos ver Acho perdendo esse 45 Eu estopo Daria para se pensar Em até recompra aqui Mas ainda é cedo Pode acordar o dia direcional Botar lá uns quatro Cinco pontinhos de stop Beleza Simbora Muito bem galerinha Vamos agora Fazer A leiturinha Mercado abriu Fechou exatamente Sessenta e um Abril aqui No nosso Cinquenta Depende aí se você olhar no cheio No mini Cinquenta Temos então Dez pontos e meio aí Onze De Gap Certo? O mercado já andou Para dentro do gap Apenas dois pontinhos galera Então existe uma possibilidade Do mercado ainda tentar ali Ainda tentar O fechamento do gap Baixar um pouco A música Bom dia Aba Camisetas Lohane Lacração também Paulo Cesar Primeiro pontinho do Breno First Bloodman Você eliminou um inimigo Muito bem Bom dia Juliano Vamos começar aqui a nossa leitura lá pelo nosso gráfico semanal Rapidamente Olha a gente não perder muito tempo Vamos ver como é que está ficando a velinha da semana Velinha fraquinha Velinha fraquinha Já aconteceu isso no passado Mais ou menos nessa região também Então vamos observar se essa semana Não deixa uma vela de reversão Atenção Estão vendo lá mais ou menos na mesma posição Ah esse som aqui está com problema de mau contato galera Tem que comprar outro carro Foi Muito bem Se aproximando da LTB O que eu queria dizer? Que se aproximando dessa LTB galerinha A gente tem aí Um acúmulo maior De velas de indecisão com sombras E essa semana aqui No máximo a próxima Já vai testar essa LTB Do gráfico semanal Isso aqui é super importante Tô brigando com som aqui galera Brigando mesmo O briga está feio E eu estou perdendo feio para ele Ô filhão Funciona aí Se não eu não escuto o retorno 10 a 0 10 a 0 Deu? Chega de stop loss Deixa eu fazer uma parcialzinha pelo menos Obrigado Vamos lá Bom dia Bom dia Diba Sampaio Alex Joaquim Santos também Juliano Capreti Muito bem Semanal então aqui é só para a gente dar uma olhada mesmo Que está chegando na região de possível venda Gráfico diário na tela Nosso gráfico diário Falamos ontem sobre esse topo Galera Atenção que ainda continua essa leitura Se hoje for mais um dia de alta Esse topo do 3821 Parece muito importante na minha visão Ele ganhando essa região aqui Ele pode ou voltar a ficar nessa congestão Que não seria o ideal Como o mercado vem um pouco mais agressivo agora Em comparação a última vez que ele veio aqui A última vez que ele veio aqui foi Pô Veio lá das eleições Né Esse aqui foi o dia do resultado do segundo turno Subiu devagar Achou uma resistência e ficou por ali Eu não sei se esse ponto aqui é resistência Ou se aqui ele ficou numa exaustão De movimento Foi uma faixa por exaustão Mas de qualquer jeito a gente tem a resistência lá Mas no passado temos outras um pouco mais acima Que é lá no 39 Tá 398, 396 Ou seja O dólar em 3,90 de novo Aqui já estaria 3,90 Não duvido nada O dólar voltar pra 3,90 Se ele ganhar aqui o 3821 382 Dá uma região né Não é o preço Vamos ficar de olho Que é esse topo anterior aqui Que esse sim Era resistência Resistência Virou suporte Então uma região bem importante aqui Essa região tá Vamos ficar de olho E ele ainda pode chegar aqui Essa semana Sem romper a LTB Dependendo da velocidade Como é que ele chega Ele pode vir testar Quem sabe ele não teste exatamente No cruzamento Entre essa resistência E a linha de tendência Seria fantástico Bom dia Silva Bom dia Show Games Juan Ramos Voando o Richard no índice Hein Boa man Triple kill Triple kill Bom Olhando pra vela de ontem Não deixou muita informação Uma vela de alta Continua subindo Rompeu a LTB Que tínhamos aqui Tá Dá pra gente fazer um Fibofan de novo Só de Só de graça Ó Só pra gente ver o que O movimento ganhou 50 de Fibofan Tá E tá indo pra 61 Ganhando 61 galera É alta Tá Só que aqui vale O lembrete A gente tá fazendo Um movimento Num tempo maior Porque a gente não tá fazendo Esse movimento inteiro aqui Então com Fibofan A gente também Poderia fazer a visão aqui Ver que aqui ele ganhou 61 E não conseguiu Continuar na alta Então nem tudo está perdido Ele poderia fazer aqui também Ganhou 61 Poderia bater numa região E não conseguir na alta também Tá Mas do movimento completo Ele ainda não veio testar Atenção Vai perder mínimo hein Atenção Aqui eu vou fazer mais uma compra Com o stop no mesmo local Pessoal No mesmo local Muito bem Diário visto né Gráfico diário visto Acho que não tem muito mais Alguém tá vendo mais alguma coisa No diário Aqui a gente vai ver no horário Essa LTA Mais alguma coisa Bom dia William Não tem padrão de candle Não veio testar aqui A resistência Não vejo nada assim Muito 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 relevante Aqui pra gente Continuar fazendo leitura no diário Vamos passar por horário Se alguém lembrar A gente volta aqui Figura gráfica também não tem A onda 4 em andamento Já ganhou Fibonacci Já ganhou Fibonacci Então a onda 4 tá buscando Chapéu da Bruxa Gráfico diário Complicadinho Complicadinho Vamos pro nosso gráfico horário Não foi um comentário Fernanda Não sei se vai romper Não sei Foi apenas um comentário Deixa eu ver só que preço Que eu fiquei Agora tô bem comprado Comprado aqui 47,5 Devo fazer parciais Com certeza né Varalzinho aí Estendido E levar até a metade do gap Vamos ver se dá Até a média né Muito bem Bom dia Cristiano Gráfico horário na tela Médias Viradas Para cima Primeira coisa Que chama bastante atenção Temos aqui um mercado Quase indo testar as médias Vamos desenhar aquela nossa LTA Eu vejo duas Uma aqui Com esses toques aqui Aproximem no gráfico de vocês Vocês vão ver que tem umas Sombrinhas ali embaixo E eu vejo a mesma inclinação de LTA Aqui no meio Com os toques Semelhantes Só que com muito mais toque Falamos disso aqui ontem Ontem no final da live Sobre Sobre Essas LTAs Essas linhas de tendência Que você pode traçar ali No meio do gráfico Não precisa estar na extremidade Do candle Mas aqui você precisa ter uma margem Muito maior de erro Porém aqui A tua A tua inclinação Fica mais precisa Então você pode fazer os toques Aqui nas velas Procurar o máximo de toques possíveis Aqui a gente vê mais de 20 toques E fica uma LTA bem bacana também Beleza? Discurso do Powell Boa Igor Hoje teremos 3,45 Tem bastante espaço No gráfico horário O que mais a gente pode ver? Se ele perder mínimas A gente pode pensar Numa correção Até um pouco maior Deixou um padrão de candle Lá no topo Mas esse aqui a gente já operou Vamos olhar aqui o grandão Depois a gente faz um macro Se ele perder aqui Essas LTAs Olha o espaço Que tem pra fazer correção Ele pode vir Testar umas médias Beleza? Bom dia Valdeci Bom dia Bom dia Bom dia William Debrito também Alan Martins Silva Cruz Vamos que vamos Estão vendo? Ele pode vir Testar umas médias Aqui lá no gráfico horário Tem espaço E deixou até um gap Pra trás Assinalei o gap Aqui ó Gap de 12 pontos Um gap de Provavelmente um gap De De continuação Vai vir fechar Em um próximo momento Certo? Então atenção E é uma região Que deixa gaps Mesmo Teve um gap Aqui também Na largada Só que esse aqui Foi fechado No mesmo dia E voltou aqui Com gap também Acho que vale Parcial Mercado Tá batendo cabeça Aqui Vou pegar uma parcial Com Dois pontos e meio Dois pontos Beleza Agora vamos Aproximar do preço Vamos aproximar Do preço Que eu acho Que tem leitura Bem próximo Do preço Lá Ontem Deixou aquele padrãozinho Lá É sábio a gente Fazer aqui Um movimento Em Fibonacci Pra ver se ele Já perdeu Se ele ainda Não perdeu Ele tá Naquelas Se a gente Se a gente pensar Que do fundo De ontem Ele já perdeu Se a gente Pensar Desse outro Toque aqui Ele ainda Continua Numa onda Se a gente Pensar Que isso aqui Foi uma onda Só Veio até aqui Então tá No limiar Entre perder Fibonacci E vir buscar O chapéu Da bruxa Ou ele Respeitar Vamos assistir Vamos assistir O fechamento Da próxima vela Dessa vela Que fecha Em 37 minutos Fechar as 10 horas Da manhã Pra gente ver aí Como é que o mercado Vai se comportar Aqui temos aqui Uma região De suporte boa A região do 36 Hein pessoal Tá E temos média Aqui um pouco Abaixo também Então se ele começar A perder essas regiões Até um 36 aí Pode ser que a gente Veja o mercado Dar um pulinho Certo? O que mais? O estocástico Está no meio Do caminho Ontem pegamos Uma boa venda Com o estocástico Sobrecomprado aqui Ontem Lá em cima Além do mercado Sobrecomprado Aqui no estocástico A gente viu desenhar Um martelão Então deu uma boa venda Aqui Só que ela foi lenta Vamos nos 10 minutos Pra gente falar sobre isso Olha como foi lenta A venda No final da tarde De ontem Bom dia Débora Olha só Estão vendo? Olha o gráfico De 10 minutos Deu uma acelerada Nos primeiros Minutinhos Que ele veio testar A região Pum pum Deu umas aceleradas Na venda Mais fortinha Umas velinhas Maiores E depois Ele veio devagar Quase parando Montou uma faixa Não quis nem ficar Nessa faixa Já perdeu aqui Então podemos excluir Essa região Principalmente essa Essa aqui Ainda temos uma resistência Para ser testada Já vamos botar ali Eu vou botar Essa aqui No gráfico de 5 Que a gente opera mais Já está até marcado Região aqui Do 69 Do 72 Do 70 Foi bem importante Aqui no dia De ontem Então pode ser Que se o mercado Voltar Pra lá Ele respeite novamente E ficou Em volta Das médias As médias cruzaram No finalzinho Do dia Estão cruzadas Praticamente Para hoje Então estamos Nos 5 minutos As médias Viradas Para baixo Preço bem abaixo Das médias Mas lembrem-se Que tivemos Um gap Então quando a gente Tem um gap A gente precisa Esperar um pouquinho Para olhar Essas médias Aqui Podemos olhar A direção Das médias Mas o toque Dela A região Onde ela representa Suporte ou resistência Ainda não é preciso Devido a esse gap Tá Pensem só Isso aqui é uma média De 17 períodos Ela leva em consideração 17 velas Se tiver Que isso Vocês viram O spread De um ponto e meio Que abriu ali Galera Um ponto e meio De spread Abriu ali Quando foi Querer agredir O 45 Atenção Um meio estável O mercado Será? Vamos ver Ó Vai pegar meu stop Pegou meu stop Deixa pegar Certo? Então Se aqui é uma média De 17 períodos Que leva em consideração 17 velas De 5 minutos E aqui a gente Tem uma diferença De 10 pontos Entre o fechamento E a abertura Da outra vela É sábio A gente esperar Uns 17 períodos Para voltar A olhar Essa vela A olhar Essa vela É bom Olhar Essa média Certo? Só para a gente Ter uma segurança Um pouquinho maior Muito bem Tomei esse top O topzinho aí 47 com 44 Tomei o stop De 3 pontos 3 pontos e meio Estava comprado 47 e meio Com 6 lotes Dói Mas não tem problema Valeu a experiência Poderia ter subido Estava ameaçando O mercado Rompeu mínima Rompeu mínima Ele ainda Não tentou Fazer O movimento Para dentro Do gap Porém Se a gente Parar para pensar Nenhuma vela Parou de fazer Novas mínimas Então talvez Dê para a gente Pegar essa compra De novo De novo Perceberam? Que todas as velas Todas elas Fizeram nova mínima Então a gente Pode esperar uma vela Por padrão de candle E ver se a gente Faz mais uma comprinha Por enquanto É sabe assistir E quem vendeu também Perdendo a mínima Do dia Alguma coisa aí Parabéns Não é um dia Que andou muito ainda Temos aí Meia hora de mercado Ele só andou 9 pontos Então calma Ah mas a tendência De baixa Calma 9 pontinhos Galera Não determina A tendência Para o dia Tá Não determina Mesmo Então Muita atenção Bom dia Jane Marques Diego Campos Alex Guerra Estou usando a plataforma MetaTrader 5 Muito bem galera Então cuidado Não vejo tendência ainda Só com esses 9 pontinhos Entre máxima e mínima Eu vou esperar Aqui um padrãozinho De candle E ainda estou pensando Em compras Tá Ainda estou pensando Em compras Se a gente for pensar Uma LTB Vindo do dia anterior Vamos ver No gráfico do 10 Será que é possível Uma aqui Uma outra aqui Quem sabe É Não vai passar Pelo nosso preço ainda Então não vale a leitura ainda Vou deixar aqui Se o mercado subir A gente vê e testar ela Mas ainda não dá Não dá Não dá Bom dia Adilson Bom dia Rômulo Tranquilidade pura Nas perdas Boa Tiago É isso aí Tem que ter tranquilidade Stop faz parte do mercado Ainda mais Uma abertura Xoxa Para quem quiser fazer aulas particulares Aproveitando o gancho Criarcultura Arroba gmail Com informações Sobre as aulas Claro que é baseado Na análise gráfica Que é o que a gente utiliza Tá Muito bem Galera Algum comentário Alguma coisa que eu não vi Vocês estão vendo Um padrão de candle Vocês estão vendo Alguma linha de tendência Alguma figura Não estou vendo mais nada Aqui nesse dia Estou esperando o mercado Parar de fazer mínimas Ainda estou querendo Fazer compritas Vamos ver Vamos lá Comentário Se não Quero saber se vocês Estão posicionados Põe o chat aí Quem tiver comprado Sei seu preço Vendido Vem seu preço Quem estiver assistindo Põe essa Sabe assistir Mais ou menos agora O mercado Conseguiu andar 10 pontos A máxima é 52,5 Ali 52,42 10 pontos Sabe assistir Temos uma LTB Aqui só né Curtinha né Tem, tem Preliminar Mas é Sabe assistir Bom dia Cleverton Lucas Comprado 45 Eu estou pensando Em fazer uma comprinha Aqui Vou comprar no 43 Mas estou pensando Em comprar Talvez um pouquinho mais Vou comprar por enquanto Apenas 4 lotinhos Bom dia Pedro Arnault É isso Arnault É sabe assistir É sabe assistir Cuidado Comprar lá 48 Vai se topar onde Já perdeu 45 Nasceu um novo Suporte No 40 Mas sem confirmação Temos ali A média De 305 No 40 Temos um Book Cheinho Então Eu Fiz a comprita Lá Tá Stop Abaixo do 40 Mas ainda não Deixou um padrão De candle O certo Era esperar Uma vela Deixou agora Um doji Deixou um doji Vamos ver Se essa próxima Não rompe Mínima Para quem quiser Também entrar O fechamento Do gap De hoje É um bom motivo Para operar Sim Tá Mas Acadêmico Da Lotus Não operamos O fechamento Do gap A gente opera Até metade Do gap Ou seja Mais ou menos Ali até os 56 55 Que já dá Um baita De um trade Feito Vendido 47 Olha a taquinha Taquinha Doutor Voando Dá para operar 5 minutos Vendo suporte Resistência No 10 E no 60 Dá Mas cuidado Você tem que usar O stop Do 10 E do 60 Também Na verdade Você está operando Do 10 E o 60 Lohane Você só está Olhando 5 De teimosia Se você está Identificando O suporte E resistência No 10 E no 60 Você está operando No 10 E no 60 Não é no 5 Você só está Usando o 5 Para visualizar Certo Muito bem Bom dia André Chiara Conheci o Chiara Também Será que era parente Aqui em Florianópolis De onde você fala André Fazendo o mínima Não rompendo o Fibonacci Perguntou ali O Fernando Então Isso aqui Na minha visão É um movimento só Ainda não acabou Então Eu não Não posso fazer nada Aqui ainda A nível de desenho De Fibonacci Nem nada Certo? Bom dia Salvani Bom dia Jorel É daquele desenho Irmão do Jorel Vocês viram aquele desenho brasileiro Irmão do Jorel Engraçadinho Não é muito não Tem no Netflix Valorizar um pouquinho Desenho brasileiro A animação é bem feita Só não é o meu tipo de humor Bom dia Duca Deixa eu ver o índice também O índice O índice parou de fazer Máximas Ainda não Estava querendo uma vendinha No índice também Mas está meio longe Não sei se vou Catar uma vendinha Boa aqui Eu vou experimentar Mas aqui no índice Vai ser Parcial curto Curto No índice não tem coisa Parcial curta Qualquer coisinha Que você vai ver Aí é 100 pontos Aí 100 pontinhos De parcial Aqui no índice Eu vou levar Fibonacci Para ver o movimento Então eu estou especulando Antes que o movimento Aconteça De que ele Já é topo Dá para a gente Fazer isso no dólar Mas Aqui É Se essa vela Fechar aqui Aqui é fundo Se essa vela Fechar aqui É fundo Começou a andar Aí na direção Vamos ver se rompe Essa entre aspas LTB Porque é uma LTB Simplesmente Com toque Nas máximas das velas Não é uma relevância Muito grande Não é um movimento Double kill Ali do Luciano Boa Luciano Double kill Executado Ó Meu som ainda Não está bom Vamos ver se agora vai Bom dia Thiago Grilo Ó Então como eu estava falando Da LTB Dá para a gente Ver a inclinação Dela aqui Mas são toques Nas velas Então o mercado Ainda Está testando Não temos um movimento Não temos onda 1 e 2 Aqui Dois Topos Para desenhar Uma LTB Temos aí As máximas das velas Apenas Beleza Daniel Martiri Uma dúvida Fiquei Enculcado Caramba Faz tempo Que eu não escutava Essa palavra Enculcado Ontem o mister disse Que taxas de monumentos Custam 53% Do que? Do trade todo? Não Não sei Tem que ver O que ele quis dizer Com isso aí Não é 53% Do teu trade Não tem nem como A gente saber Se eu pegar Um ponto Talvez seja 53% Talvez ele tenha Falado isso Talvez seja 53% Para quem Pega um ponto Porque aí Só o que você Vai ter de gastos E emolumentos Aí você vai Gastar Quase metade Agora Para quem Pega 2 3 20 Pontos A porcentagem Em relação Ao teu lucro É muito Mais Mais Muito Menor Que 53% Talvez Tenha sido Isso Que ele Tenha falado Para quem Pega Um Um Ponto Chega A 53% Leandro Sampaio Falou que segurou Na VWAP É Batendo a VWAP Voltou Lembre só Que o VWAP De manhã Não funciona Muito bem Apesar de que Ela está Acompanhando As mínimas As mínimas Não As máximas Não veio testar Um suporte Na verdade Botaram o lote No 40% Mas ele parou Por aqui Não veio testar Porém Essa vela aqui Não fez nova mínima Primeira vela Do dia que não faz Nova mínima Essa vela aqui É Essa vela aqui Azuzinha Não fez nova mínima E a mínima Era um doji Então é um padrão De candle É É confiável Não Se fosse um engolfo Seria algo Mais legal Isso aqui É um doji Confirmado Num fundo Sim Mas ainda Não está muito legal Aqui sim Já vale a pena Dar uma pensada Em Fibonacci Pensar que É ruim Porque Essa velinha Aqui de alta Já quase Deu Fibonacci Né Então Eu prefiro pensar Que o mercado Está fazendo O mesmo movimento Lá que começou Lá de cima Eu acho Que ele tem potencial Para dar um tirinho Maior ali Para cima Vamos aguardar Mercado Xoxo De novo Entre máxima e mínima Pouco mais de 10 pontos 10 pontos 10 pontos Entre máxima e mínima Ei Que parada Mercado está de luto Que aninho Hein galerinha Nossa Que aninho Zicado Já começou assim Zicado Já Zicado Isola Bola pra frente Vamos curtir uma música Essa é boa E galera Passou alguma pergunta De vocês Que eu não respondi Por favor Repitam no chat Galera As vezes passa rápido E eu não consigo enxergar Vamos lá First Blood Do Cassio Todo início do ano É assim? É É mais lento Se eu conheço o IFES Que Osmar Conheço Não é muito perto não Fica lá no centro da cidade Fica lá no centro da cidade Romulo perguntou ali como calculo stop eu trabalho com stop técnico, Romulo seria o que? eu vou tirar stops diferentes para cada posição no mercado ou pelo volume do mercado calculando a média de volume ou então botando quando ele desconfigura um dos principais motivos da minha operação, por exemplo, aqui temos aí o gapzinho de alta, o mercado na tendência é de alta, a gente viu pelo gráfico horário que tem uma LTA, tendência de alta preço acima das médias, ele veio tocar uma média do horário, então eu arranjei alguns motivos aqui para comprar então quais seriam desconfigurando esses motivos? Perdendo a média do horário, perdendo a média de 305 nos 5 minutos então, perdendo essa região acabou, teria que tomar um stop, certo? esse aqui é o stop técnico então, como calculo o stop? Depende, eu calculo sim, tem outros que calculam por pontos stops fixos, tá? essa aqui é a minha forma de calcular vamos ter notícia, Leandro? Obrigado, Leandro notícia em 20 minutos, vamos dar uma olhada na agenda se eu conheço o Lagoinha Lagoinha do Leste, conheço, claro ah, calendário uma sobrinha que vai estudar aqui no IFSC, opa, é muito boa escola técnica excelente ali, federal, né? sabe me dizer com quantos contratos cheios eu consigo operar sem chamar a atenção dos outros players? 5, 10, 15, 20 até 20 mas tá bem, hein, Maitai? ô, chama pra fazer um churrasco na tua casa aí, operador do Lashay se o cara tá perguntando quantos lotes eu não chamo a atenção às vezes o cara pode 100 mas então eu vou agredir com 5 com 10, é isso? que isso, hein mas essa é a regra 5, 10, 5, 10 mas eu quero ir no churrasco na tua casa, hein bora lá, notícia vamos ter uma notícia brasileirata do Copom agora em 18 minutos é importante pra nós tá? isso aqui mexe mais bolsa do que dólar mas pode mexer o dólar também vamos ter ali discurso do Corney Colney na verdade é em inglês então é Colney às 11 da manhã no horário do almoço temos algumas também muitas notícias no horário do almoço por causa do horário da abertura de Dow Jones, tá? até mais tarde teremos discurso do Paul é o seu lindodô presidente do Fed a tarde vai ser muito boa antes do ajuste, hein? olha, faltando 5 minutos pra começar o ajuste o homem vai falar ê, lasqueira e bacana, hein? só isso aqui já tava bom só isso aqui já tava bom a gente ainda tem uma ata do Copom que vai sair daqui a pouquinho o Copom é o nosso Fed? não, o Fed seria é é, não o Fed faz mais coisa que o Copom faz mas é algo parecido muito bem bom dia Leonardo Montani bom dia Leonardo Montani aqui a gente pode desenhar uma LTA aqui tá vendo? porque eu não gosto muito de desenhar linhas de tendência só com essas velita mas é aí já tem um triângulo já ajuste doutor ajuste doutor Romulo bom dia Alan Lima ajuste é todos os derivativos tem ajustes diários o dólar o ajuste dele é às 4 horas da tarde ele serve para ajustar quem fica posicionado de um dia para o outro certo? para nós da eTraders o ajuste funciona como suporte resistência o ajuste de ontem foi o 64,5 então eu vou